Bem-vindo, esse é o Histórias Daqui. Alexandre Corrêa Cardoso, o mais conhecido como Piroca. Um dos homens de confiança do chefe, Gilberto Martins da Silva o mineiro da Cidade Alta. Quando o mineiro morreu, quem assumiu a Cidade Alta foi ele, juntamente com o rato. Chefe do tráfico da Cidade Alta listado como procurado no caso de polícia, foi encontrado morto, na noite, numa das entradas da favela, por policiais da 38ª DP, Brás de Pina. O corpo, com dezenas de marcas de tiros, estava na mala de um Siena. Segundo a polícia, ele teria sido morto a mando da cúpula da própria facção. Houve tiroteio, mas policiais civis que encontraram o corpo descartam uma possível tentativa de invasão da Cidade Alta por traficantes rivais. Considerado um matador de policiais, o traficante tinha contra si três mandados de prisão, todos expedidos pela primeira vara criminal da capital. Alexandre assumiu o comando do tráfico de drogas na comunidade após a morte do traficante Gilberto Martins da Silva, o mineiro, morto em confronto com a PM em outubro deste ano. Segundo novas informações passadas por policiais civis da 38ª DP, Brás de Pina, apesar de ter ocorrido um tiroteio na Cidade Alta, Alexandre Correia Cardoso, apontado como chefe do tráfico no local, já foi encontrado morto dentro da mala de um Siena, em um dos acessos à favela, em Cordovil. Ainda segundo policiais civis, não houve tentativa de invasão na favela. Bandidos da mesma facção criminosa que controla o tráfico no local foram à comunidade para matar Alexandre. O bandido foi encontrado com dezenas de marcas de tiros. O corpo ainda está dentro do carro, na porta da delegacia. Alexandre era um dos bandidos mais procurados do Rio. Ele assumiu o comando do tráfico de drogas na comunidade após a morte do traficante mineiro. Alexandre era acusado ainda de ter participado do incêndio a um ônibus, em dezembro de 2006, no qual oito pessoas morreram. Se inscreva e deixe seu like, e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O Youtube não te recomendou o último vídeo, clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui. E aí E aí Tchau, tchau.